E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, professor de história, e hoje é aula de história geral, segundona, vai ser uma grande semana aí pra gente. E a gente vai falar aqui hoje sobre o processo de descolonização da África e da Ásia. Então já se inscreve no canal e curte esse vídeo pra ajudar, porque ajuda sempre, faz sempre o canal a crescer, né, ajuda o canal a crescer. Quem sabe nós chegamos a 30 mil, 300 mil inscritos aí em breve. Tem aula de história geral como essa, amanhã tem história do Brasil, depois tem filosofia, sociologia, história da arte, tem muita coisa, conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, tô falando, hein? Último recado, última coisa que eu tenho que falar, não espantem o cenário. Tá um pouco diferente que agora eu estou aqui na casa da minha mãe, que eu estou indo daqui a alguns dias já de volta a BH pra gente voltar pro nosso cenário atual. E aqui no fundo, eu tô aqui dentro do seu escritório, do seu ambiente de trabalho, certo? Gente, descolonização da África e da Ásia demanda um estudo bem profundo. Então, possivelmente, não vai ser só esse vídeo que a gente vai fazer, porque eu pretendo focar especificamente nos países mais conhecidos, nos países mais cobrados, tá? Assim como a gente já tá falando, inclusive, quando a gente falou do apartheid da África do Sul, a gente passou pela descolonização. Assim como a gente falou da independência da Índia, a gente passou. Mas vamos lá, vocês vão hoje saber um processo que é muito importante. Basta a gente lembrar que a África e a Ásia foram colonizadas no processo do imperialismo, do neocolonialismo, pelas potências europeias. Tem a participação dos Estados Unidos também, mas principalmente as potências, grandes potências europeias, a começar por Inglaterra. A gente tem a França. A gente tem a Alemanha, que chegou tardiamente, mas participou. A última que chegou aí foi a Itália, mas que participou também. A gente teve a Bélgica, a Holanda, Portugal e Espanha. Que o processo do neocolonialismo, do imperialismo, vocês já sabem muito bem. Que é aquele de ter um tipo de governo ali, ou influenciar um governo, conseguir mão de obra barata, matéria-prima de fácil acesso pra eles, industrializar, abrir mercado consumidor, ter uma participação política. Então, desde o século XIX, a gente vem tendo na África e na Ásia esse processo de domínio dos europeus nos territórios africanos e asiáticos, desrespeitando as suas culturas. A gente falou isso aqui também, porque é um desrespeito muito grande das suas culturas. E isso vai ficar muito evidente quando, em 1885, através da Conferência de Berlim, a gente vai ter a partilha da África, que nada mais é do que a divisão da África em países. Por que isso é um desrespeito? Primeiro, porque foi feito por países de um continente que nada tem a ver, nesse caso, com a África. Por países, grandes potências da Europa, potências capitalistas, em busca de mercados, de matéria-prima, de mão de obra, barato, como eu falei pra vocês. E nesse caso da África, por exemplo, a gente tá falando de um continente onde você tem centenas de etnias diferentes, que agora vão ter que viver com as mesmas leis dentro de um país. Falar uma língua que vai ser imposta, por exemplo, a gente falou da África, da África do Sul, que em determinado momento a língua oficial se tornou o inglês. Certo? A gente falou, por exemplo, na Índia, que em determinado momento a língua oficial da Índia, ensinada nas escolas, era o inglês. Então você tá desrespeitando as suas culturas. Então sempre houve movimentos de resistência, tá? Mas que vão se fortalecer no século XX. E como que começa? Começa por questões dos próprios países colonizadores. Por quê? A gente sabe que o mundo entrou na famosa Segunda Guerra Mundial, triste, Segunda Guerra Mundial de 1939, a 1945. E nesse processo de guerra também houve invasão. A África está dentro do contexto da guerra. A Itália, por exemplo, conseguiu colônias como a Somália, por exemplo, antecedendo já a Segunda Guerra Mundial. Então você vai ter batalhas no norte da África e por aí vai. Mas quando acaba essa Segunda Guerra Mundial em 1945, a maior parte, a maior parte não, todos os países europeus que tinham de certo alguma colônia, tanto na África quanto na Ásia, eles estavam enfraquecidos em relação às suas colônias. Por quê? Porque agora eles vão ter que se reconstruir internamente. Eles precisam agora de novos acordos internacionais entre os países da Europa e os Estados Unidos. Há um foco diferente agora porque a gente está entrando na Guerra Fria. Então, a Segunda Guerra Mundial, de certa forma, notem bem isso, faz com que esses países percam um pouco o foco na colonização para poder ter a sua própria reconstrução. Aí você vai me dizer assim, ah, professor, mas a Inglaterra não foi invadida durante a Segunda Guerra Mundial. Não foi invadida e não foi tomada pelos alemães, mas foi bombardeada, entenderam? Não foi tomada enquanto, como foi a França, por exemplo, mas foi bombardeada. Então, é preciso reconstruir. É preciso pensar uma nova forma de política após a Segunda Guerra Mundial. E, querendo ou não, os países da África e da Ásia estão vendo esse enfraquecimento dos países europeus por conta da Segunda Guerra Mundial. Um outro fato muito importante que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial é já em 1945 com a criação da ONU, Organização das Nações Unidas. Se estiver saindo uma fumaça aqui é porque está frio, tá? Eu estou aqui em um ambiente mais fechado, acabei de tomar um banho quente, né? Mas não sei se sai no vídeo quando eu falo, né? E o que acontece? A ONU tem como principal objetivo, quando ela substituiu a Liga das Nações, que fracassou com o advento da Primeira Guerra Mundial, a ONU tem como principal objetivo colaborar com o desenvolvimento dos povos e promover uma paz, evitando conflitos armados, buscando solução pacífica dos problemas. A gente sabe, é uma outra história, outros fatos históricos que eu tenho que passar pra vocês aqui pra falar da ONU, que ficarão pra vídeos futuros, tá? Pra entender melhor a organização. Mas, querendo ou não, havia uma pressão internacional da ONU e os países filiados à ONU, os países filiados à ONU que tinham colônias, sofriam a pressão de outros que não tinham colônias, certo? Então, a participação da ONU vai ser fundamental em alguns processos, porque ela vai repudiar atitudes de guerra, atitudes de terrorismo, vai repudiar atitudes como tortura, por exemplo, em alguns países, como punição. Então, ela vai ser muito importante. E aí, a gente chega na Conferência de Bandung, de 1955, dez anos após a Primeira Guerra Mundial. Essa conferência foi feita na Indonésia, que é país asiático, onde a gente vai ter a participação de diversos países, se eu não me engano, foram 29 países, tanto africanos quanto asiáticos, pra discutir as questões ligadas a esse neocolonialismo, pra estabelecer uma política favorável à descolonização. Uma coisa muito importante a gente colocar aqui é que a maior parte desses países que participaram da Conferência de Bandung, eles são asiáticos, tanto da Ásia, o Sudeste Asiático, quanto, por exemplo, do Oriente Médio. Então, a gente tem participação de países do Oriente Médio que sofriam também com o neocolonialismo. E fica a dica aqui pra vocês que não sabem, tá? Porque a gente sempre tem que falar pra ajudar. Tem muita gente que não sabe. O Oriente Médio é Ásia. Ele pertence ao continente asiático. É uma parte mais próxima, por exemplo, da Europa, uma parte mais próxima da África, por exemplo. Então, em alguns locais, a gente vai achar o nome de Oriente Próximo, certo? E a gente vai ter uma menor participação dos países africanos. Isso mostra pra gente que o processo de descolonização da África, ele, de países do continente africano, demoraram um pouco mais. Os países europeus ainda se mantinham lá em alguns pontos, principalmente por conta dos recursos naturais. Então, o processo foi um pouco mais lento. E quando a gente fizer a aula falando dos principais países aqui, a gente vai entender isso, inclusive. Mas já dá pra gente pensar em algumas questões aqui, como, por exemplo, os países que eram colonizados por Portugal, eles só foram, uma boa parte deles só foram descolonizados, tiveram a sua independência nos anos 70, por exemplo. E o que ajudou, quando a gente for falar daqui, por exemplo, se a gente falar de Moçambique e por aí, o que ajudou foi, por exemplo, uma revolução que ocorreu em Portugal, que é a Revolução dos Cravos, que também vai próximo aqui, nos próximos dias, eu também já vou estar elaborando um vídeo sobre a Revolução dos Cravos, que foi em 1975, que possibilitou, inclusive, a independência dos domínios portugueses na África. Outros conseguiram muito próximo da Conferência de Bandung mesmo, por exemplo, colônias francesas como Marrocos e Tunísia, já, por exemplo, na década de 50, já estavam ali conseguindo a sua independência. Então tem ponto por ponto. Não dá pra falar de descolonização da África e da Ásia achando que é tudo de uma vez, porque não é. Tem coisa que chegou perto do nosso tempo, inclusive dos nossos anos. Certo, gente? Então isso fique muito bem claro pra vocês. Agora, os principais pontos adotados pela Conferência de Bandung, que vocês precisam saber, ele foi colocado em pontos fundamentais, né? Que foram colocados pontos fundamentais que a gente vai lutar agora aqui, a partir de 1955. Entre eles, a gente tem que destacar a soberania dos territórios, soberania dos povos africanos e asiáticos e autodeterminação, com que esse povo, ele saiba conduzir pra qual vai ser o seu sistema político, a criação de suas próprias leis, por exemplo. A gente vai ter uma luta, um dos pontos fundamentais que é muito importante vai ser a luta aí por uma igualdade racial, respeito pela justiça e pelos acordos internacionais. Isso é muito importante. para que esses países entrem nos acordos internacionais, que eles participem desses acordos internacionais, que são possíveis. É preciso respeitá-los, respeitá-los, esses que têm, inclusive, até hoje, esses acordos, acordos de meio ambiente, acordos de comércio, respeitar esses acordos para que eles possam viver pacificamente, buscando a solução pacífica dos problemas, dos seus problemas internos, tanto problemas internos quanto problemas, questões internacionais, certo? A Conferência de Bandung tentou colocar os países pertencentes que assinaram a conferência num patamar que seja, num posto que seja não mais decolonizado, e sim agora de um país livre e independente. E como a gente está no contexto da Guerra Fria, isso é importante que vocês saibam, eles vão começar a se determinar, se autodeterminar como países de terceiro mundo, que são os países de terceiro mundo no contexto da Guerra Fria, são aqueles países que não têm acordos formais, específicos, dentro do contexto da Guerra Fria. Eles são independentes, então são países que não estão nem do lado dos Estados Unidos, na Guerra Fria, do capitalismo, ou do socialismo, da União Soviética. Eu sei que na teoria é muito simples, na prática, alguns países tiveram revoluções que levaram ao socialismo, outros aderiram ao capitalismo, tiveram uma influência grande no capitalismo, isso a gente vai inclusive falar nas próximas aulas também. Mas, em tese, na verdade, pela conferência, a gente tem colocado isso como países independentes. Agora eu peço para que vocês tomem nota, muito importante isso que eu vou falar. consequências do processo de descolonização da África. Eu estou na cadeira de natório, que coisa que está assim, no caso da minha mãe. Consequências do processo de descolonização da África e da Ásia. Como os países europeus, agora eles estão se retirando da África e da Ásia, eles estão deixando países carentes de um governo já organizado. Então, a gente vai ter conflitos em vários desses países que são conflitos desde políticos. Qual vai ser o grupo que vai dominar politicamente? Qual vai ser o sistema político que a gente vai ter? Conflitos religiosos também. Qual vai ser a grande parcela da população que vai ter o domínio da política e dessa parcela de qual religião vai ter o domínio dessa política desse país? E conflitos culturais, étnicos e culturais. Então, assim, eu acho que o melhor exemplo para a gente entender isso, que vocês já devem conhecer esse exemplo, que a gente vai contar essa história aqui também no canal, que vai ser com a questão de Ruanda. Quando os belgas, acontece a descolonização de Ruanda, os belgas se retiram, ficam ali duas grandes etnias em Ruanda que têm traços em comum, mas têm traços bem específicos de cada uma que vão disputar o poder político. Então, a gente está falando dos tutsis e dos hutus. essa história é muito bem contada inclusive num filme que é super bacana que vocês devem conhecer se não conhecem. Eu não sei se tem Netflix ou Amazon Prime, não sei, que é o Hotel Ruanda. Assistam esse filme, porque é muito marcante, né? É bem explicativo para a gente entender esse processo. E esses conflitos de tutsis e hutus não acontecem só em Ruanda. Países vizinhos de Ruanda também sofrem com isso, porque são etnias fortes, marcantes ali no território e isso se estende até hoje. Até hoje nós temos conflitos dessa natureza. Gente, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado de coração. É isso que eu quis passar para vocês, a importância da conferência de Bandung, as consequências do processo de descolonização, mas fiquem ligados aqui no canal Parabólica que os principais países, os marcantes, a gente vai falar aqui em próximas aulas, em futuras aulas, que é muito importante que vocês saibam, é muito importante mesmo, certo? Vocês sabem que é de coração, daqui a uns dias já estou voltando para BH daqui um dia e meio, menos de um dia e meio. Estou voltando para BH e a gente volta para o nosso cenário, mas eu quis deixar esses vídeos aqui para vocês. Enquanto vocês estão vendo esse vídeo aqui da segunda-feira, eu já estou me programando para viajar, que eu vou na terça de manhã. Estou ficando por aqui, grande beijo, fui! Estou ficando por aqui, Estou ficando por aqui,